Uma imagem que traz esperança. Depois de mais de 15 dias internados, o casal Yaracênio Oliveira e Cícero Osmar puderam voltar para casa. Sorridentes e satisfeitos, eles agradeceram a equipe de médicos que as receberam já na saída do hospital. Depois de sair do tratamento, o casal agora está em isolamento domiciliar. Eles aceitaram a conversar com a nossa equipe para contar como que foram esses 15 dias internados no hospital materno aqui de Presidente Dutra. Eles relataram para a nossa equipe como é que foi também os primeiros sintomas da doença. Esse vírus, você sabe que ele é invisível e se encontra em toda parte. A realidade é essa. Daí então eu passei a sentir, chegando em casa, quando eu percebi o cansaço tamanho, me dirigia ao materno, onde lá eu fui muito bem assistido. Por todos, pelos profissionais, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, enfim, o setor hospitalar me atendeu muitíssimo bem. Seu Cícero chegou a ficar em estado grave e até ter delírios. Precisou de oxigênio e hoje agradece a equipe médica que ajudou a salvar sua vida. Além de ser muito bem assistido no materno, eles trabalharam com muito profissionalismo, com muito carinho, com expressão formal. Só você vendo. Todo agradecimento que eu fizer àquele grupo hospitalar é pouco. Dona Iaraceni teve sintomas mais leves. Angustiada com a situação do marido, ela não via a hora de sair dali. E conta como foram esses momentos. Foi um momento de pânico, de terror. A gente lida com um invisível que vai diretamente no psicológico da pessoa. Pessoa delíria, que eu vi meu marido delirando. O casal disse que foi tratado com cloroquina e azitromicina e continuou o tratamento em casa e isolados por mais 15 dias. Depois de, segundo ele, estar em estado crítico, seu Cícero faz um alerta, principalmente aos mais jovens. E aqui fica meu recado. Se cuidem a população presidutense, procurar um longo distanciamento, se reservar em casa, entendeu? E acompanhar o sistema do setor da saúde.